Tinha poucas conclusões, tinha. Bom, comigo já está o Ricardo Carvalho, não o Defesa da Seleção Nacional, mas sim o Presidente Executivo da Fundação da Juventude. Bem-vindo ao CCLStars. Olá, boa tarde. Convido-me muitas vezes com o Ricardo Carvalho da Seleção. Algumas vezes, pelo apelido só. Só pelo apelido, não. Podia ter o salário, o salário não é importado. O salário e a forma física, não é? Também, também. A altura, a altura também. Mais um bocadinho de cabelo e tal. Mais um bocadinho. E de barba. E de barba também. Ainda agora o João perguntou se já tinha feito implantes. Sim, não. É tudo natural, João. É tudo natural. Bom, Ricardo, Presidente Executivo da Fundação da Juventude. Exatamente. Tem agora uma parceria com a Startup Portugal. O IAPMEI. O que é que nasceu deste casamento? Basicamente, o IAPMEI é um dos fundadores da Fundação da Juventude e nós normalmente associamos na divulgação de todas as iniciativas que o IAPMEI tem no apoio ao empreendedorismo jovem. Porque a Fundação da Juventude também está muito ligada ao empreendedorismo. Também temos incubadoras. E também ajudamos os jovens a criar as suas próprias ideias de negócio e a desenvolver essas mesmas ideias de negócio por via das nossas incubadoras. Então, fizemos uma parceria. Agora, no Porto, há cerca de duas semanas, realizámos um seminário sobretudo para divulgar estas duas medidas que são extremamente importantes para os jovens empreendedores. O Startup Floscher e o Vale de Incubação. Exatamente. Para me explicar um bocadinho as duas, mas o mundo do empreendedorismo jovem está bom e recomenda-se. Porque normalmente quando se fala de empreendedorismo imagina-se sempre pessoas que aos 30, 40 ficaram sem emprego. Aquela coisa do bater punho, não é? A pergunta que eu vou fazer, sem maldade nenhuma, mas que já vai ter maldade, é se os jovens também batem punhos. Eu não diria isso. Nós defendemos muito o empreendedorismo jovem, nós defendemos o empreendedorismo numa perspectiva diferente. Por um lado, uma cultura empreendedora que os jovens devem ter, ou seja, defendemos que os jovens devem ser empreendedores, mas nem obrigatoriamente todos os jovens empreendedores têm que ser empresários. Ou seja, isto numa lógica de aportar valor às instituições onde estamos, onde trabalhamos, e sermos nós próprios empreendedores criativos. Claro que depois há a perspectiva de criar o próprio emprego, ou de criar uma empresa com base numa ideia de negócio. Só que também não considero que o empreendedorismo seja a solução para o combate ao desemprego jovem. Agora, é sem dúvida algo que devemos apostar e devemos estimular nos jovens. Porque, normalmente, quando se fala, e só para ir traduzindo um bocadinho também o que as pessoas vão pensando, porque quando se fala de empreendedorismo, as pessoas imaginam sempre empresários e a Web Summit com uma data de engravatados e não sei o quê. Aqui o empreendedorismo jovem é uma coisa muito mais terra à terra, onde, por exemplo, a nossa Rita Camarneiro tem uma ideia a cada três minutos, podia perfeitamente pegar numa ideia e depois o que é que acontecia. Imagino que há uma pessoa em casa que está esparramada no sofá de cuecas a ver-nos agora e que tem uma ideia incrível. O que é que, como é que é o primeiro passo? O que é que as pessoas podem fazer? Não, eu acho que perante uma ideia é perceber desde logo se essa ideia acrescenta valor ou se essa ideia tem futuros em termos de mercado. Isso pode ser um negócio, não sabemos, temos que ouvir a Rita. Nós o que temos feito, por exemplo, na questão do Startup Foster. O que é que é o Startup Foster? É mais fácil explicar assim. É basicamente uma bolsa em que se dá um apoio a um jovem empreendedor que tem uma ideia, apresenta essa ideia e essa ideia é financiada durante um ano com um valor de cerca de 690 euros, em que essa ideia, ao ser apresentada e ser considerada como uma ideia que acrescenta valor, que é inovadora em determinadas áreas de negócio, vai ser apoiada e vai ser trabalhada ao longo de um ano. Ao longo do ano, esse jovem, para além da bolsa, vai ter um apoio ao nível de mentores que vão ajudar a desenvolver essa mesma ideia do ano. São outros do Shack Tech? Não, são outros. Não, são outros. Há muitos mentores. São outros. São outros. São outros. São outros. São outros. São outros. Há muitos mentores disponíveis nesta rede que o IAPMEI tem e depois também tem junto do IAPMEI um conjunto de pessoas que dão o apoio técnico. Ou seja, ao longo de um ano vai-se trabalhar essa ideia de negócio, que no final do ano pode inclusivamente vir a ser uma ideia de negócio com base na criação de uma empresa. Ou seja, durante o ano... E que depois está na rentável, não é? Ou seja, é do ponto em que o professor... Sim, a partir de assim, ou seja... Se tudo correr bem, não é? Se tudo correr bem, não é? E do ponto em que uma pessoa tem uma ideia muito boa, a ajuda toda do stand-up voucher no primeiro ano, até uma pessoa chegar a um ponto em devolver uma empresa com a minha ideia e ganhar... Exatamente. Tanto que no final desse mesmo período de 12 meses há a possibilidade de haver um prémio, ou seja, se essa ideia triunfar nesta fase toda, há um prémio de cerca de 2 mil euros para a criação da própria empresa. Ou seja, isto basicamente é o quê? Envolver os jovens no desenvolvimento da sua ideia de negócio com um conjunto de pessoas especializadas, mentores e outras pessoas técnicas que dão o tal apoio técnico e ao final de um ano perceber qual é que é a viabilidade dessa ideia de ser transformada num negócio, numa empresa. Isso é muito giro, porque há muita gente com aquela conversa de um... Mas eu tenho uma ideia tão boa um dia de fazer dinheiro com isto. Vocês estão a pegar nessas pessoas, a pegar nessas ideias quando estão num guardanapo ou alguns metidos na carteira, e então pegam nisso e desenvolvem-se. Exatamente. Nós damos durante 12 meses o stand-up voucher. Exatamente. Claro que há regras, ou seja, a ideia vai ter que ser avaliada por um júri e a partir do momento em que essa mesma ideia é avaliada e é aprovada como uma ideia que deve ser desenvolvida, o jovem durante o ano tem a possibilidade de desenvolver essa mesma ideia. E há bocado, o Ricardo estava a dizer aquela questão do... A ideia tem que acrescentar valor. Sim. O que perguntas ou que tipo de mais-valias é que a ideia tem que ter? Normalmente, eu vou voltar à brincadeira do Shark Tank, mas as perguntas que nós ouvimos muito no programa são as perguntas que se faz de que maneira é que vais ganhar dinheiro com isso, de que maneira é que isso é original... Normalmente é, porque isso está tudo relacionado com o desenvolvimento de um plano de negócios, ou seja, hoje em dia qualquer mercado, qualquer setor de atividade é altamente competitivo, ou seja, ou há um fator diferenciador que permite que essa mesma ideia venha a triunfar junto dos consumidores finais, ou então é extremamente complicado. E passa por aí, ou seja, passa sobretudo por essa inovação, por essa criatividade associada a determinadas áreas de negócio, que podem ser desde a indústria criativa, a área cultural, ou até mesmo a área do comércio e dos serviços, onde a componente às vezes da inovação, da tecnologia e do conhecimento... Como isto é a Amazon... Fazem diferenciador, sim, é verdade, e às vezes nem tudo se resume só à questão das aplicações, é claro que hoje em dia desenvolve-se muitas aplicações para diferentes... Parece tudo para aplicações, não é? Para tudo para aplicações, ou seja, desde o turismo, do comércio, dos serviços, mas quer dizer, há negócios de comércio tradicional que tiveram a capacidade de se inovar e de serem criativos e que hoje... O hambúrguer gourmet, que não sei como é que foi possível pegar num hambúrguer, chamaram-lhe gourmet e abriram 40 hamburguerias gourmet. Exatamente, exatamente, é verdade, é verdade, há N negócios de retalho e até da restauração que acrescentaram valor pelo serviço que prestaram e hoje são casos de sucesso. Muito bem, mesmo para terminar, que temos mais ou menos 40 segundos, o Vale Incubação, qual é a diferença do Vale Incubação para a Startup Vals? O Vale Incubação, basicamente, é um apoio que é concedido em empresas já criadas com menos de um ano e jovens empresários ou empreendedores... Ah, então é mais tarde, não é? É mais tarde e basicamente é o quê? Há uma rede nacional de incubadoras, na qual a Fundação da Juventude está inserida, em que apresentam essa mesma candidatura, se cumprir uma série de requisitos é submetida a uma aprovação de um Vale Incubação, em que há um apoio de até 5 mil euros para que essas empresas estejam incubadas em incubadoras dessa mesma rede, com um tal todo o apoio. Sim, basicamente pagam todo o apoio, desde a renda do espaço, ao mentoring, ao apoio também técnico, ou seja, é basicamente permitir a essas empresas que estejam num ecossistema desta mesma rede nacional de incubadoras. Muito bem, mesmo para terminar, onde é que as pessoas podem investigar, onde é que as pessoas podem, que site é que podem aceder para descobrir isto? Dois chatos, o site do IAPMEI, iapmei.pt, ou o site da Fundação da Juventude, fjuventude.pt. Muito bem, portanto, quando um dia for rico e largar este programa, é assim que eu tenho que agradecer, Ricardo. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, um abraço. Obrigado, tudo corre bem. Obrigado, portanto, pessoal.